Poesia para milhões de pessoas, muito bom isso. Eu tenho um sonho, assim Martin Luther King falou à humanidade, que o dia negros e brancos andassem em irmandade, sentassem na mesma mesa e num gesto de grandeza e consciência em sua essência, se alimentassem de amor. Mas afinal, meu povo, qual é a cor dessa tal de consciência? Sendo a consciência negra, tem a cor de muita luta, de um povo forte, guerreiro, que não foge da labuta. Tem a cor do sofrimento, dos injustos julgamentos e do preconceito velado. Tem a cor de quem sofreu, que sofre, mas aprendeu a jamais ficar calado. Talvez consciência negra tenha a cor de igualdade, de Mandela, de rei Charles, de outros reis, majestades, rei do pop, rei do reggae, rei do baião, Michael Jackson, Bob Marley, Gonzagão, cortam o mal pela raiz com um machado afiado. Mas não é qualquer machado, é machado de Assis. Não deixe que o preconceito escravize sua mente, afinal, somos iguais, mesmo sendo diferentes. E não é contradição, é pura convicção num conceito de igualdade, baseado no amor que não divide por cor ninguém na humanidade.